As minhas expectativas são boas, eu acho que vamos ter boas condições e vou dar o meu melhor. O conceito é apanharmos super perfeito, tubos, e espero que isso consiga realizar, e espero conseguir dar o meu melhor e fazer um bom show. É um campeonato que está super bem organizado e realmente o campeonato só vai para a frente se o mar estiver mesmo perfeito. É uma boa oportunidade para nós treinarmos lá para fora, temos a oportunidade de surfar menormente. O ano passado correu bem, o ano passado não estava se calhar o tamanho ideal, podia estar um bocado maior, mas o mar estava muito perfeito, estava sol. Este ano já tenho algumas pranchas preparadas, porque o ano passado parto quatro pranchas, todos os dias que fiz parto de uma prancha, mas tenho de oferecer meias pranchas. Eu acho que qualquer uma das pessoas pode ganhar, porque se estão lá é porque sabem dar bem tubos e merecem estar lá. E o Super também é muito uma onda que se estiveres em sintonia com o mar, e se consigues apanhar as ondas boas, faz as notas. Muitas das vezes, até vemos mesmo pelo próprio CT, que são os melhores do mundo, às vezes vamos à espera que seja um John John a ganhar, mas não apanhar as ondas boas não ganharem, mas eu acho que qualquer um pode ganhar. O que é que eu vou fazer com o prémio? Vou guardá-lo e pôr numa conta no banco, para depois viajar no verão. Claro que é sempre para uma pessoa conseguir fazer uma boa performance à frente de todos aqueles tubo riders, mas não tenho pressão nenhuma, vou-me lá divertir e tentar dar uma melhor. Música Música